Pois é, rapaziada, mais um vídeozão aí pra vocês, mano Já deixa o like aí, tá ligado? Se inscreve no canal, compartilha com os cria, né? Que esse vídeo tá aquelas coisinhas mais pra frente E já comenta muito aí embaixo o que vocês estão achando dos vídeos, das edições e tudo mais, tá ligado? Então comenta muito aí, que eu tô sempre lendo os comentários lá Tô interagindo com vocês e tudo mais E aguardo vocês aí amanhã, valeu? Não esquece de ativar o sininho, que eu posto vídeo todos os dias Eu falo isso todos os dias também, mas não esquece de ativar o sininho, valeu? E é nóis, aguardo vocês amanhã, tamo junto Pode escale, pode escale Acho que esse ele tava de baixo Tá, mano, tá? Tá, velho Tá Se eu não matar 12, eu sou maluco, pô Seu estilo Bora, viado, geral nós coisinhas Lá, lá, linda, linda Da minha vida Adesou? Tá Cara com nós, bora quebrar eles aí, mano Pra por reto mesmo O time só Eu vou matar todo mundo nessa troca aqui Pra me redimir, então é muito ruim Tá, o buraco dentro do meu, viado Me jogando pra trás Vai cair Ai, dentro Pô, mas aí é P Eu vou fazer a boa, vou fazer a boa, relaxa Vai T-X Vai T-X, quebra Cara, eu não tenho arma de novo, velho Dei T-1 Dei T-1 Dei T-1 Quebrou, 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 T-X Quebrou, T-X Eu falei que é meia de mim O boneco do cara bugou o meu, viado Eu não sou uma drogada, tu foi embora O boneco dele meio que empurrou pra trás, né Acabou Cara, ele te empurrou, irmão? Segura aí Tô de cara pinta Segura aí Já? Sobe Deixa eu dropar esse cara pinta, idiota Eu te seguro, gente Tá, eu quero cobrar Ih Ih Pô, Lupa, tu que é o viado da história Oxi 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 Aí tem outra aqui, vou aqui pegar Pariu Esse barro eu vou ficar preso Dá pra moeda, eu vou comprar 70 Alguém tem moeda? Uma? Não Só vem quieto Pode tá aí, mano, muita moeda Sabe Se eu não matar 12, eu sou maluco, pô Mas eu tô desquiado Vai pra te salvar, ele tá com ti, TX? Tá bom, não sei nem nem achei Vai pra te salvar, né Vai pra te salvar, tá? Vai pra te salvar, hein? Vai pra te salvar Vai pra te salvar, Luka Vai pra te salvar, Luka Vai pra te salvar a casa amarela e eu tô no meio da bater bala tá com ti a barra tá na cara drope ali o tx carapinha e aí 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 é aqui no bairro é uma bairro é o Esse aqui acabou que nem comprei não é aí e 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 aí Ah merda que eu to viciado na academia Aí chega amanhã Chega cheio de sono aí no bagulho Não, amanhã não tem academia, quando não tem meio-dia Amanhã tem grande sangue Sim, mas é 6 horas Amanhã é feriado aí? Acordo no meio-dia todo dia Achei que era a rotina de vocês também Não, acordo no meio-dia todo dia também Também não, meu amor Eu não acordava meio-dia não, acordava só 2 horas 1h59, fala Que isso, Júlio Depois das 7 quedas eu vou lhe ralar Tem treinou, treinou Vai treinando Não, só aquecer a mira Vou parar aqui na casa eu vejo Vai, aquecer a mira Aquecer a mira no dia de jogar Não, um dia não joga não Aquecer a mira um dia antes de jogar Aí chega no dia que adianta Fazer igual fazendo o crossfire Não joga no dia de camp Porra, dia de camp, viado Eu jogo crossfire no caso Confiar, ficar confiando A talent foi por um pouco pra não fazer isso, viado Um pão de amigo Se eu não matar 2, eu sou maluco Se eu não matar 2, eu sou maluco Ele já afundou, né? Tá vendo, primeiro? Ou não? Aí foi Cap 5, cap 5, cap 8, filhote Tá louco? Ah, matou isso tudo Ah, tá Ah, tá O que? Raro de ser ojeito, cara Isso tá perto Ai, caralho Esse cara não disse não, não é não Mas ela acabou Fica aí, esquece o Mizzou Fica na porra do jogo Aí, vira aqui, meu 240, 240 Bora combaar, bora combaar Tá legal, acho que ele já viu Centro 8 marcado, e deitou um Só do fantasy Amei Deitou, 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 deitou marcado, deitou marcado Bora, bora, bora Finais aí, finais aí, finais aí Finais aí, finais aí DT outro, DT outro, DT outro Vai, passa, passa, vai Vai, passa, passa, vai Vixe, cara Vixe, cara Marcado O último tava... Vale, chegou O último tava, fui esquerda negativa Inivigo atingista Vou ter passado o DX Calma, né? Tô jogando aqui, dó Calma, relax Valeu Você precisa de calma Salva, né? Eu tô chegando, chegando Ah, velho, meu pé é o último Ele vai finalizar, inventava um amigo dele Vai se fuder, mano 120? É pra tu parar, velho Não era pra tu jogar, não Eu tô com... Tem 200 moedas, velho Eu tô com 900 Eu tô com 900 Bora, salva lá Salva nesse azul aqui, velho Vem, vem, vem Bora fazer problema pros caras Nesse salva no azul Eu fico só lá no meio Que eu tô com 9 gelos Vocês fazem a boa Já é, irmão Deve chegar, time Tem nem reparador pra te fortalecer Pera aí Eu tenho reparador Quem tinha que ficar era vocês, eu acho Tipo, eu não vou ficar lá, não Eu tô devagar Depois, depois, depois Vamos salvar no azul É Bora Não, espera aí Não, espera aí Na esquerda, velho Pode inventar a graça ali Pra não morrer uma melada aí Tava ali na loja Não é isso, pô? Tá cheio de moeda, pô Tá com preguiça de... Prestar Levar pra casa É Eu vi Axel Dele um porradão nele Esse cara é um cara... Aí, trocação no 60, mano Ele é 60 no Pedrão lá Já sabe, já sabe, já sabe Pode ter esquadro rodando pra onde tu tá indo Rodando pra ser Rodando pra ser Vamos pra esquerda Vamos pra esquerda Vamos pra esquerda Vamos pra esquerda Ele viu? Não, não, não Tinha cara lá, né? Bora, bora Tô chegando Vem 120 do outro 120 do outro 120 do outro Vencei, vencei Vencei, vencei Vencei, vencei Tem um contra Aqui tem uns Três, na verdade Tá rotando de carro Se for pra morrer, morre aí de novo, velho Lode Que tem moeda é que passar, velho Não é melhor no celeiro Tô salvando lá em ilha, velho Tô trocando aqui no celeiro Faz alguma coisa aí, faz alguma coisa aí, ó Tô morrendo, a gente salva aqui, velho, velho Deixa logo aí de novo, vai Tem cara lá na... Na ponta de onde salva, velho Literalmente no azul Já vem pra cá, fuja pra cá, velho Tô com 20 angelo, velho E tem cara lá dentro de... Em meio à vista De coisa também com o nome disso Da ilha É atropelado, velho Vai, meio Já caiu, já caiu no peró Já olha pra cima, do que dizer ser vivo Olha pra cima Ele não vai finalizar, velho 19, vivo Finaliza, seu porra Pra parar que o dele ele não finalizou Desceu da porra Olha, ó É, ele acabou de salvar na ilha, hein Olha pra cima Então, ele e mais ele não vi nada Ele tá no chão, deu tempo pra salvar Tem um vídeo que tem um gelo Tô com 9 Dropa aí, vamos tirar esse perão Vamos tirar esse perão, dropa de gelo Eu peguei aqui na cada um, velho Vou lutar aqui Ah, agora eu tô sem entender nada Tô com 17, ué, dropou tudo na X Dá pra mim não, tô sem nada Podia ter caído no teu loot No loot ali do perão Vai ficar sem loot agora É que não lootearam, velho Tinha cara ele, tinha cara ele Pega o vizinho Vamos puxar esse perão, velho Minha lojinha eu não abro desde 2010 A mim abriu Comprar o pay pra mim crer Cadê ela? Aqui Cara, compra Dropa mais aqui pra tu comprar Bora, barra, dente aí, velho O grande de Ilha tá nadando aqui, velho Mata ele O jabuti Eu dei negativo também, direto Mais cara que Ilha, velho Mais cara que Ilha, velho Mais dois, come e desce aí, dois Tu ouvi um só no barril, machado Chegou pra trás Não tenho cara, eu tô sem O cara do noto, eu tô com perda Vou deitão, vou deitão Deitão, deitão Deitão, deitão Cabe o gelo, cabe o gelo, cabe o gelo, cabe o gelo Boa Bora encurtar, bora encurtar Passar a renda, velho Tx, cheguei, Tx Vem cá, vem cá Vê se vai abrir aqui Vou pegar o top Eu tô com 16 gelos, velho Não consegue gravar o Tx Um gelo só, velho Ah, o Tx tá Vem cá Vou gastar 3 gelos pra voltar Não, tá, Mc, tá, Mc Deixa ele, vem, vem Calma, quando tava vendo se tinha cara de macho Chegando Vai, vou jogando aqui no Tx Vem fazer joga aí Ele já pode ter saúde Vem cá, vim cá Vem cá, vim cá, vim cá Vem cá, vim cá Tem um marcando aqui Abriu o direito Mec, vem 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 cá, vim cá Tá os três perto da Tirolis Eu sabia, é isso que eu ia falar velho, vai vim cara lá do outro lado Eu vou jogar em cima velho, eu vou jogar em cima velho, eu vou jogar em cima velho Boa, quebra aí velho, não tenho o que fazer não Joguei nos outros caras velho, vou ter que jogar nesses caras aqui velho A verdade vai ficar negativo, vou deixar o pau quebrado, tem muito cara aqui Mec, mec, mec Vou tentar Ah, vou ruxar aqui velho, é isso Tem muito cara aqui com medo Se quiser bug também 150 já Tem uma glove do outro lado Apinei velho Tem um cara aqui comigo Casa Vete Até ele daqui já, Ludo Boa, 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 tem um casa Vete comigo Deve casa Vete aqui, Ludo Inemigo, inimigo, inimigo Vou jogar direito, calma Juada do caralho, desliga ali Será que ele vai passar pra pegar o drop velho? Vai, 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 vai Se ele não passar pra pegar o drop, ele vai passar pra sair velho Eu não vou passar pra sair Tá Negativa tem cara, negativa dá água, tá ligado? Ah Saindo por onde? Ah Eu vi agora, velho Vai, pode ir 180, 180 Boa, quebra Negativa dá aqui, né? Inemigo à vista Eu vi, velho Tô quase arrasado, tá certo Pode até um, velho Tem um dois gelinho 180 Tem um dois Tem um dois Tem um dois Vou jogar Oxe, tem Não, tem três Tem três Tá ok Tá com dois? Dois Um dois Negativo acho que é tudo, você viu? Vamo mandar a esquerda, vamo mandar logo a esquerda, vamo, vamo Acho que é tudo negativo, acho Aham Vamo mandar a esquerda aqui, vem Pegar o muro Mamor não tá safe não Ó Dá um lá em cima, né? Ai, já tá indo no muro, já tá no muro Fica em cima Vem, vem Nossa Vem, vem Vem, vem 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 Veja Você não matou 12 Eu sou maluco, POR Vai? Pode? Pode esquecer que ele tava debaixo Ah é, último, sabe onde tá ik? Você vai vir Colhe em mim, colhe em mim, colhe em mim Aí, não é que nem eu falar nada não O que eu falei no começo do vídeo? Se eu não mato 12 eu sou maluco, né? Tá aí, ó, comprovado Se eu não matar 12 eu sou maluco, pô Não é cagada nunca, tá? É sempre habilidade É cada coisa E porque eu tava jogando com menos Eu tava jogando com prato em cima do mousepad, cara Como é que faz, cara? Falou que eu sou ruim E perde sempre Tipo assim, se ganhasse Ainda tava errado falando Mas perde e fala Não faz sentido Não faz sentido Por isso... O cara maneiro, eu gosto desse cara Vem, vem, meus amigos É, mas tem 500 funcionários Tinha estudando É, compra aqui É, mas é do viado Cara, ele é azul, ninguém caiu aqui, meu Deus Cadê? Me dá aí Me dá mais, me dá mais Pra ser Baixar a barra, deixa eu te dar 180 Tá em 500 Mas aí tu quer que... Não, mas aí me explica Tu quer que eu teletransporte pra baixo da casa? Mas aí tu quer fazer isso Mas aí tu... Ah, babar aqui, ó Mas fala espera, né? Como é? Toma... Mano... Mano teu Alô do caralho, parceiro Ué, demora do caralho Dropar um? Eu tenho muita, né? É assim aqui Tô voando já, meu deus do céu Ai, eu vou jogar de Bart, valeu coach? Por que não, tu não jogaria? Ué, porque pra mim tanto faz de Bart ou sem Bart Vem, 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 vem Vão correr dois Fala com coach pra liberar essa Bart Que ele quer pegar lá pinando pra caralho É, matei o squad todinho, eu acho que garantiu o Buia pra nós Se não fosse eu Fez o mínimo, fez o mínimo O mínimo O mínimo é, porque eu sempre faço isso Decaiu muito Coé, irmão, tu sabe se eu tenho problemas com esses comentários? É como você sabe, né? Se você tiver problema aí é com você, né? Tu sabe se eu tenho problemas com essas coisas, irmão? Ah, meu deus, eu tive certeza de querer Eu tenho que ser sincero Tô com 17G Não, você se acomoda e você não procura treinar mais e evoluir, entendeu? Tu tá acomodado há mó tempão então, né? Eu matei... Eu matei um squad todinho Eu matei um squad todinho Ah, eu tô 4G aqui, mano Caralho Tô careca de matar squad Nossa, tá careca Eu não vi isso mesmo É aquela pinada que você pegou com esse cara do coedão lá Qual? De lado E você pinou Qual o cara? Na época do code ainda Qual moleque? Eu pinhei de quê? Eu tava de quê? Tu lembra que eu mostrei? A gente tá com suas partes E depois eu pegou o cara de lado, velho Errou 4G no cara Ele lembra não Não, não é que é só do coxinoc Mudou Não, eu peguei tirolesão hoje Pegou Ontem também Pegou A cara de coxinoc pra pique Pegou Caralho Eu já fiz pra você, mano Quando o cara é tremado, o cara pula e atira a lesão Pula 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 Vai caralho na direita no coração Trocando, velho Ih! Mó tropão, mano Vem, 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 vem Ó, vindo de bocão aqui Já deitei um burro Deitei um, deitei um Ah, o outro tá um tiro Vou deitar outro, vou deitar outro Meu Deus, ele ficou um tiro Pô, mas aí também Passa, passa, burro Eu duvido tu passar, passa, passa Tá na árvore ali que é matado Ah, meio que vai ser finalizado, né Pula Vou deixar ele parar Vem, vem, vem Mais um, mais embaixo ainda Senta até Deitei um burro, era o barco Calma, parada Tá salvando? Tá salvando a noite, mano O outro correu, eu fui esquerdona lá pro SE, mano É, mano Ah, lá é a direção onde eu tô Ah, tá tudo Ih, outro esquad Outro esquad Outro esquad Ah, não, tá atirando pra lá Aí, nós, pô Ó, meu gelo, moleque Que é isso? Morrer Ah, tem que aguentar, né Não vai ficar nesse gás, não Relaxa Ó, porra, dá um corte Deitei um, deitei um Consegue vim? Deitei um, deitei um Deitei um, deitei um Pois lá, vou relatar tudo É um atalho É um atalho É um atalho Pô, eu fico nesse gás e mais dois ainda, tá Ficou suave, tô indo Segura esse cara É um passeio, velho É um passeio 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 Inimigo à vista Inimigo à vista Boa, três aí Tomei de cima, velho Suave, suave, eles vão ficar também Detei um, Detei um Pelo amor de Deus, você... Meu Deus do céu, rapaziada O cara não tá nem de caminho, bagulho Ó, vou ficando Ó, vou ficando Inimigo à vista Ó, vou ficando, velho Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Puxei a arma errada Ele não vai passar não, cadê ele? Pra pegar o cara É o último, será? Sim Tomei, tomei, tomei Não, é o último Salve Salve, onde é ele? Tomei da esquerda Casaram, casaram, mano 122, 122 Valeu Ficou de novo, burro Tá lá, tá lá, tá lá Eu vou cober fixo, hoje Ele tá dentro da cara Não tem lugar, não Vai tomar Vamos jogar nele, velho Aí, tá no meio da aberta Vindo no meio da aberta 165, 165, 165 Na casa aqui já, velho Bora, bora, bora Pega esse cara, pega esse cara Vou fazer uma granada Eu sei que não vai chegar lá Mas vou fazer só pra ele Vem, vem, vem Quase chegou Vou pra trás da casa aqui na direita Ah, não, vai perder por causa desse cara, velho Vou ralar o ferro Ganhei, 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 velho Ganhei, ganhei Vai, levanta, levanta, burro Levanta, burro Levanta, burro Levanta, burro Levanta, burro Morri Vai pra onde? Fue Nem kit, dois Zero kit O dois Soltei, ó Promei o capo ainda Pra melhorar a situação Mori, mori, mori Mori Minha zé era Tem um carro, tem um carro Bora, vou pegar carro Pega o carro aí Que tem um cara aqui no bagulho vermelho, velho Eu morri, velho Ele é nobre não pra mim Eu dei dois anos Cinquenta e um dele Vai pegar Vai pegar DT, DT, DT Você não cansa de dar aquilo para nós Jesus amado Me carrega ai irmão Caralho sabe de velas Cala o burro que ai dá Meu atalhos É um atalhos Duvidei naquela lojinha da esquerda Vou Amai Morri Pô gás Meu kit não healou não? Morreu não Morri mesmo Se tivesse um super kit eu ficava Eu vou bater e sair do vivo Só quem está pistolando tem que ficar de fora do lugar Se o cara estiver dentro pega mesmo assim Aí trocação na chupetinha A tigreza A tigreza Agora Vamos embora Pô Música 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 Música